Agora mais um capítulo da série Repórteres do Rio Pinheiro, reduzindo os custos com o descarte consciente. Daniel Leão. Os Repórteres do Rio Pinheiro Criar novas metodologias está embutido no contexto da reciclagem. Muitas pessoas desconhecem, mas a ação do descarte consciente reduz custos. O presidente da Associação Brasileira da Indústria Elétrica Eletrônica, a BINI, Humberto Barbato, diz que é muito importante se fomentar a economia circular. Por exemplo, você tem um fabricante brasileiro de impressoras que praticamente utiliza grande parte da produção de novas impressoras é com plástico reciclado. E plástico reciclado de impressoras. O que a gente está tentando fazer é realmente criar essa tal economia circular. É difícil? É difícil. Tem custos? Tem custos. Agora, enquanto você não cria cultura, o custo fica mais empoçado. O que a gente precisa é da colaboração, é de que todos os agentes que fazem parte, é que o consumidor, na verdade, ele perceba que ele tem uma cota de participação muito importante para nos ajudar a cumprir as metas do acordo. Música